Hoje eu vou personalizar minha mini bike de dedo, então já vamos pegar ela porque tava totalmente sem graça, nem parecia uma bike verde, vermelha e uma confusão de cor danada. Porém, tem que desmontar o negócio porque não dá pra personalizar a montada e vamos tirando tudo isso aí e deixar tudo desmontadinho pra nós começar o trabalho. Como vocês viram ali, ela vem cheia de parafusinho, se perder já era e vamos fazer um esquema maroto aqui pra nós pintar esse negócio, que é colocar o palitinho onde vem o parafuso ali. Aí é só pegar a tinta e começar a fazer arte, vamos mandando uma base branca fosca aqui porque vocês sabem, plástico é complicado, se mandar a tinta direto vai descascar tudo e o trampo vai por água abaixo. E deixa secar um pouquinho, depois é só tacar a tinta permanente, vamos começar com azul metálico no quadro e essas partes aí que é o pé de vela, o amortecedor é preto. E o guidão e o ar nós fizemos cromado pra ficar daquele naipão e deixa secar mais um pouquinho e já vamos fazer uma customização desse guidão aqui que é pintar os maneiros de preto ali e é onde segura também. Já que o amortecedor também era bem realista, vamos mandar uma tinta dourada pra embelezar ele e ficar parecendo um bike de downhill. Vocês viram ali que até os biquinhos de encher pneu eu fiz e depois desse trampo todo vamos pegar os benditos parafusinhos e montar logo esse negócio porque tem que ver se valeu a pena. Vocês devem ter reparado também que eu não usei a molinha né, pois bem, vamos rebaixar essa bike pra ficar mais bonita ainda e olha o resultado final aí, vocês curtiram ou não?